O Índio com o goleiro Vanderlei, a boa defesa do Vanderlei, chance do Internacional, Nilmar do minuto para trás, Tyson é red, gol do Internacional, Tyson número 7, 21 minutos de jogo no primeiro tempo, o Internacional consegue o empate no Vera Riva em Porto Alegre, sempre com ele, o artilheiro da Copa do Brasil, Tyson, jogada veio de longe, Nilmar dominou errado, Tyson conseguiu o domínio, na frente do Mancha, no canto do Vanderlei, não deu para ele, Tyson empata o jogo, Internacional 1, Curitiba também 1. É, e a dominada do Nilmar, a intenção era para ele mesmo, a bola foi parar no pé do Tyson. E aí E aí Obrigado.